Quando não é isso, é violência. O Léo fala comigo direto de Salvador, Bahia. Tá tudo certinho. Porque quando dizem que eu posso chamar, eu posso chamar. O Léo tá me ouvindo aí. Léo tá me ouvindo. Tem pessoas sequestradas em Salvador. Alô, Léo. Exatamente, Datena. Estamos no bairro da Cidade Nova, aqui em Salvador. É o segundo sequestro do dia, aqui no mesmo bairro. O primeiro aconteceu há poucos instantes também, em uma outra rua, onde um cadeirante foi feito refém por dois bandidos e agora já tem uma informação que dois bandidos estão fazendo cinco pessoas refém dentro dessa casa. Sendo que três são crianças e dois adultos, Datena. Dura já quanto tempo esse sequestro aí, por gentileza, o Léo? O primeiro começou por volta das 13h30 da tarde, terminou agora por volta das 18h, e esse começou assim que o outro acabou, Datena. Me diga uma coisa, Léo. Tem gente ferida ou não? Não, nem no primeiro sequestro teve gente ferida. Nesse segundo aqui, os policiais estão negociando nesse momento. Tem equipes da 37ª Companhia que pertence aqui à região. Tem também equipes do BOPE e ainda os negociadores, nesse momento, estão conversando com os bandidos e eles estão pedindo a presença da imprensa. São quantos os sequestradores, Léo? Nessa casa são dois, dois sequestradores. Tem outra casa? Isso, nessa casa daí, são dois sequestradores. Inclusive, um dos familiares acabou de descer agora, que é pai de um dos meliantes. Ele acabou de descer porque foi chamado, inclusive, e a polícia está nesse trabalho de negociação, Datena. Quem são os reféns? Dá pra gente saber? Tem três crianças e dois adultos. É uma família inteira. É, mas não tem nada a ver com... Você disse pai porque o pai foi chamado, né? Não tem nada a ver com bandidos sequestrando a própria família, não, né? Não, não. Na verdade, aqui é o pai de um dos bandidos, que ele exigiu que o pai estivesse aqui também, inclusive, por conta da própria segurança dele. Quais são os batalhões envolvidos aí pra tentar controlar a situação? Vando, segura aí. Pois não, Léo? 37ª Companhia, que é daqui da região, do bairro da Cidade Nova, tem dessa localidade aqui também. Tem equipes do BOPE, a gente pode observar também tem equipe da Rondeste, lá em cima também, cercando todo o bairro, Datena. São grupos já acostumados a lidar com essa situação e negociadores experientes, é isso? São negociadores experientes. Vale lembrar que nesse mês de setembro, até então, vamos caminhar para o oitavo sequestro. Olha, só no mês, oito sequestros. Com reféns aí, eu estou esperando aqui, eu não sei, a polícia pediu pra que a gente mostrasse as imagens ou não? Porque se a gente atrapalhar, a gente retira as imagens agora daí. Salvador, o Léo está ao vivo lá em Salvador, são cinco reféns, vários batalhões de polícia e bandidos fazendo aí reféns, até o pai de um deles foi chamado pra tentar demovê-los a ideia aí de continuar com o sequestro. A polícia permite que a gente fique aí, a gente não está atrapalhando ninguém, porque se não, eu tiro as imagens e espero pra voltar depois. Há algum problema, Léo? Não, Datena. Esse é o nosso limite aqui, até onde nós estamos, inclusive foi um pedido dos policiais e esse é o limite aqui, onde a imprensa toda pode ficar aqui aguardando e os bandidos estão a todo instante pedindo a presença de uma equipe, inclusive ao vivo, para ajudar na negociação. Bom, se nós estamos ajudando, nós estamos aí ajudando. O Léo está aí, Salvador ao vivo, são cinco pessoas sendo mantidas reféns por bandidos, três são crianças, que estão ali nas mãos dos sequestradores. Pela sua experiência e pela proximidade que você está aí do local, você acha que com o tempo que já passou, estamos perto do final desse sequestro? Algum tiro foi disparado ou não? Não, Datena. Até então, nenhum disparo de arma de fogo. Esse daqui tem aproximadamente 40 minutos, porque o outro durou aproximadamente três horas. Então, esse daqui começou assim que o outro acabou. E vale lembrar também que o bairro onde nós estamos, a Cidade Nova, está acontecendo guerra de facções a todo instante. Inclusive, durante a última semana, houve casas, inclusive, que foram metralhadas por conta da guerra das facções. Esse sequestro tem a ver com guerra de facção ou não? Na verdade, Datena, até agora, a gente não tem essa informação, porque foi tudo muito rápido, né? Porque chegamos aqui, estávamos em outro sequestro aqui numa rua, ao lado, e logo depois que os outros bandidos foram presos, esse outro aqui começou. Então, está muito difícil ainda de entender o que está acontecendo aqui. Olha, é uma loucura tão grande que eu não tinha entendido até agora o que o Léo tinha dito. Agora eu percebi. Houve um sequestro, aconteceu um sequestro, e, de repente, a polícia chegou ali, dominou o caso. Logo em seguida, sequestro da outra rua, deve ser pertinho uma da outra. Eles conseguiram libertar os reféns, e agora um sequestro em andamento aí, nesse momento. Não é? É uma loucura isso. E esse aí já dura quanto tempo mesmo, Léo? Por favor, pode falar. Tela grande lá. Esse daqui já dura 40 minutos. 40 minutos da tempo. Então, são dois sequestros num curto espaço de tempo, no mesmo lugar. Qual a distância desse sequestro aí para o outro que já terminou? E aí Obrigado.